Olá, meus amores! Tudo bom com vocês? Eu espero demais que sim! Bom, pessoal, vim aqui pra dar satisfações, né? Por que que eu sumi e eu preferi fazer um vídeo? Não sei se tá dando pra ver, mas eu tô muito, muito magra. Eu passei muito, muito mal, né? Eu não esperava que eu pudesse estar com o coração inchado, né? O meu coração tá grande aí, cabendo muita gente, né? Mas eu tô me recuperando, tô tomando um remédio fortíssimo, que me deixa jogada na cama. Muitas vezes eu leio assim as mensagens e eu não tô conseguindo atender todo mundo, não tô conseguindo responder, porque a mão, ela dá meio que uma bobada, sabe? Tá ficando meio aboba. E é isso. E também, né? Com o resultado aí das eleições, a gente vai ficando triste, né? Tá um clima horrível também, né? Não só aqui em casa, mas tá um clima horrível aí. Mas a gente tem que se apegar firme com Deus e acreditar, né? Que tudo vai dar certo. Então eu senti na obrigação de vir aqui dar uma satisfação pra vocês. Pode ver que nem meu cabelo eu tô pintando, não tô cuidando de mim. Eu tenho outro canal, Dicas da Ana, que tá lá parado também. Se vocês forem lá ver, não postei vídeo lá também. Gente, olha, só misericórdia de Deus. Eu tô tomando um remédio que chama Levosine, que é pra me manter calma. Porque se eu ficar ansiosa, a minha pressão vai lá pra cima. Ele tem me deixado assim, bobinha, bobinha, bobinha. Até pra falar, eu tô tendo dificuldade pra falar. Não tô comendo, porque tira toda a fome. E tô tomando, né, meus remédios aí da pressão, continuando tomando. Agora o meu cardiologista, ele vai me monitorar cada 15 dias. Até pra ir no dentista, né, que eu tô fazendo tratamento, eu tive que pedir uma carta autorizando tomar anestesia. Aqui está a carta do meu cardiologista. Sei que tá de ponta cabeça. Mas se vocês lêem de trás pra frente, você vai ver que tá escrito VitaCore, né? Na qual o meu cardiologista me liberou pra tomar anestesia. Eu estando medicada, não tem problema nenhum, né? Tomando um remédio certinho da pressão. Tomando um remédio certinho da pressão, não tem problema nenhum. Então é isso, gente. Eu vim aqui pra dar satisfação a vocês, mas eu tô melhorando. Acredito que segunda-feira eu já vou estar bem pra poder postar vídeo. Então hoje é sexta. Eu vou ver se eu posto vídeo... Vou ver se eu começo a fazer vídeo hoje, né? Porque eu tenho que fazer, tenho que editar. E é isso. Dessa vez eu baquei mesmo. Dessa vez eu achei que eu fosse morrer. Andei caindo aí, desmaiando. Tô até com o braço machucado. Porque a gente cai, a gente cai e a gente não vê onde bate, né? Entendeu? Se meu marido correu, me pegou. É isso aí. Eu tô me recuperando. Então calma aí, gente. Eu não vou morrer agora, não. Se morrer também, a minha filha assume o canal, tá bom? Mas é isso aí. Sabe que eu tô com muita saudade de vocês. Vocês são tudo, tudo pra mim. Eu quero continuar. Peço pra vocês não saírem do canal. Não saia, gente. Tá bom? Eu vou trazer bastante coisa nova. E é isso. Meu corpo também tá se adaptando aos remédios. Ainda sinto um pouquinho de falta de ar, mas devagarzinho eu vou me reerguer. Tá bom? Então fiquem todos com Deus. Tá? Até segunda. Se Deus quiser. Beijo, gente. Beijo, gente.